O que diz respeito à instrução, que temos uma multidão de irmãos que vão exercitar a sua cidadania este ano mais uma vez. E uma coisa, irmãos, nós temos que ter em mente, o fato de nós não apoiarmos um partido ou um político, nem termos filiação partidária, não nos isenta do grande compromisso na hora de fazer um voto. Claro que meu voto pode não significar nada, mas significa a minha consciência, perante Deus, daquele candidato que eu estou apoiando. Porque quando eu apoio um candidato cuja proposta de governo é contra os valores cristãos ou pretende desconstruir famílias no modelo judaico-cristão, no modelo que a palavra de Deus ensina, que é um homem uníssimo a uma mulher. No dia que eu faço o voto num candidato no partido, cujas propostas vão afrontar a palavra de Deus, eu me comprometo com Deus no meu voto. Não indicamos ninguém, mas indicamos o perfil de quem vocês não devem votar nele. Preste atenção, vejam a história dos candidatos, leiam a história deles e vejam com que valores eles estão comprometidos. Essa é a nossa instrução. Porque, irmãos, apoiar alguém que pretende implantar uma proposta de governo contrária ao cristianismo é fazer uma aliança com a própria treva. Tem uma circular aqui, irmãos, que eu vou ler para os irmãos. Desde essa questão política que nós estamos vivendo, nós temos que olhar para a história. A história nos ajuda. Quem que não sabe que os comunistas estão doidos para pegar esse país? Já pegou a Venezuela, a Argentina e não sai de lá nunca mais, viu, gente? Já tem uma base russa na Venezuela, tem uma base chinesa na Argentina. E estão infiltrados na Bolívia, no Peru, no Equador. Eles têm um projeto de fazer da América do Sul um grande país, chamada Grande Pátria. Com a capital no Panamá. Para eles tomarem o poder no Brasil agora, eles precisam do nosso voto. Mas, se eles entrarem, eles nunca mais vão precisar do nosso voto. Nunca mais. Se depender dessa imprensa que nós temos aí, corrompida, comprometida, os brasileiros vão votar em partido comunista. Então, não confie na imprensa. E vamos aprender com a história. Em 1975, bem recente, Pol Pot, grave é meu nome, Pol Pot, no Camboja, na Ásia, implantou o sistema comunista. Vão lá na internet, digita lá, Pol Pot matou um terço da população do Camboja. Um dos maiores genocídios da nossa história recente. Ninguém diz nada. Quantos estão morrendo na Venezuela, para esse sistema ser mantido? Tirou a imprensa de lá, gente. Cortou a internet. A gente não fica sabendo o que está acontecendo. A gente vai deixar esses bandidos entrar na nossa pátria, gente. Tomar o que é nosso e nos fazer de escravos, gente. Não tem como ser comunista e cristão ao mesmo tempo. Porque o comunismo é intrinsecamente mal. Saudações cristãs a todos, irmãos, no Brasil e no mundo. Me chamo Marcos Lopes. Seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Diz a palavra de Deus no Evangelho, conforme escreveu São Lucas, capítulo 16, verso 8. E disse o Senhor Jesus, E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Jesus estava dizendo aqui nesta ocasião, concernente a mordomia, aqueles que procederam da maneira correta e aqueles que procederam da maneira errônea. E Jesus diz que, muitas vezes, os filhos das trevas, aqueles que não servem a Deus, que não têm nenhum tipo de compromisso com as Escrituras Sagradas e com Deus Bíblico, são mais prudentes que os filhos da luz. Então, quando eu vejo esse versículo e vejo os noticiários, seja na televisão ou na internet, a gente dá para comprovar realmente este fato. Quero deixar aqui os meus elogios a um pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Botucatu, aqui no interior de São Paulo. Então, é porque a segunda notícia que eu tenho aqui está dividindo a opinião dos internautas nas redes sociais. Isso porque o religioso, identificado por Rubem Oliveira de Lima, que é pastor da Assembleia de Deus, disse durante a sua ministração que os crentes que declaram voto no ex-presidente Lula do PT não merecem tomar a santa ceia. Olha, eu vou ser bem sincero, eu concordo plenamente com este pastor. Quem votar no PT não vai tomar santa ceia, disse pastor da Assembleia de Deus em Botucatu. É bem verdade que, como a nossa mídia brasileira, 99% é controlada pelo socialismo, pela esquerda, basta você ver CNN, Rede Globo, Rede Bandeirantes, que agora é da China, etc., para a pessoa ficar extremamente alucinógena. A pessoa vai ficar realmente com a mente a ver coisas que não são reais, que são verdadeiras. Infelizmente, muitos crentes não se deram contas de que, se você ficar vendo mídia, no Brasil principalmente, você vai se tornar um crente alienado, certo? E a grande questão é que esse pastor não disse isso que está escrito aqui no noticiário, notificado aqui na imprensa, mas ele alertou que deveria ser retirada a santa ceia, e eu concordo plenamente. Não me deixe liderar uma igreja, não me deixe liderar um ministério, porque é o que eu faria. Eu não seria omisso, como eu vejo por aí os pastores tradicionais, principalmente, e os pentecostais na sua maioria também. Ou seja, eu não. Eu mostraria biblicamente quais são os valores que a Bíblia defende, e disciplinaria sim. Ah, um membro vai embora. Vai com Deus. Vai com Deus. Leva seus dízimos e ofertas embora, porque uma pessoa que realmente não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, os valores que este livro defende, ele não entendeu o que é Evangelho. Aliás, queridos, vamos ser bem sinceros. Você acha que um pastor, nos dias de hoje, vai ler um livro como esse? Da Editora Fiel. Parabéns, Editora Fiel. Lançamento 2022. Outro Evangelho? Uma Resposta ao Cristianismo Progressista. Onde uma irmã aqui, ela foi para o esquerdismo e depois retornou à sanidade. E ela relata neste livro aqui, por que é um outro Evangelho, o Evangelho Progressista. Você acha que os pastores vão ler este livro? Os pastores atuais, irmãos, eles não querem fazer nada. Muitos, a maioria, não querem nem ir para a academia, sabe? Onde que você pode realmente correr, eu tento correr três vezes por semana, tem vezes que não dá, mas cuidar da sua saúde física, mas cuidar da sua saúde física, você entendeu? Então, quanto mais estudar a Bíblia, é complicado o século XXI de que estamos vivendo. Agora, a Bíblia, ela me mostra algo diferente, né? E antes de eu mostrar para você esse raciocínio, vamos ver o vídeo aqui do pastor falando na sua igreja, Assembleia de Deus, ali no interior de São Paulo. Vamos dar uma olhada nesse pastor que foi bem corajoso, né? Porque hoje em dia tem que ser corajoso, né? Isso é tido como uma virtude. No passado não seria. Mas vamos dar uma olhada lá. Não aceito, porque eu vi com os meus olhos. Eu estive no país comunista. Eles pregam a igualdade para todos, mas é a igualdade da miséria. Ninguém é dono de casa, ninguém é dono de carro, ninguém é dono de nada. E eu ouço o crente dizer assim, vou votar no Lula. Você não merece tomar a ceia do Senhor se você continuar com esse sistema. Um sistema que prega, que vai ajudar os pobres, mas no casamento dele não teve um pobre, não teve um negro fazendo acepção de pessoas. Declarou agora para ser candidato novamente à presidência da república um patrimônio de mais de 7 milhões. Onde é que ele conseguiu esse dinheiro? Como é que devolveu mais de 90 milhões para a União? E aí fica a crente defendendo, não, vou votar nele porque ele vai ajudar os pobres. É apoiador de aborto. Apoia aborto, mataram a criança no ventre. Só quem tem o direito de tirar a vida é Deus e ninguém mais. Certo? É contra a Bíblia. Falou agora lá numa roda de saravá, quando recebeu lá pipoca na cabeça, que os demônios agora estão me incomodando. E você tem coragem de dizer que vai votar num homem desse? Pelo amor de Deus, não tome ceia não. Não senhor, a ceia do Senhor é santa. E o povo de Deus é santo. O povo de Deus não pode pactuar, irmãos. Não senhores. Não senhores, em nome de Jesus, não faça isso. Nós nos afundamos tanto dentro de um cristianismo apático, aguado, sem cruz, que agora nós vivemos o politicamente correto. Olha, você não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar aquele outro. É complicado. Mas, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos que o profeta Samuel, ele repreendeu o rei Saúl. Envolvimento da igreja com a política. Nós vemos que Natan também repreendeu o rei Davi. Nós vemos também João Batista repreendendo um magistrado, uma autoridade romana. Ele repreendeu. Certo? Agora, hoje, os pastores hoje não. Os pastores hoje, eles acham que falar de política é algo errôneo. É evidente que usar o púlpito para falar de política não é correto. Agora, alertar sobre o erro, sobre o demonismo que é os partidos de ideologia socialista, que é a mesma coisa que o nazismo, só que disfarçado, né? Disfarçado. Falando de democracia, falando dos direitos do ser humano, tá? É para poder conquistar os corações assim como fez Hitler. Você acha que Hitler mostrou a sua cara logo de início? É lógico que não. Você acha que Xi Jinping, o ditador da Rússia, vai mostrar a sua cara? Ah, não. Aquele ar de bondade, sorrisinho. Putin não fez a mesma coisa? Putin não ficava assim, cumprimentando os países democráticos da Europa? E hoje não invadiu um país? Um país que não tem como se defender? Se não fosse as armas vindas dos ocidentais, já estaria tomado? A Ucrânia? Todos esses países de regime socialista são assim. O objetivo deles é massacrar o povo, tirar a sua liberdade de expressão e por tudo mais. Agora, essas topeiras desses pastores aí que defendem socialismo, petismo, bandeira vermelha, exame, sabe o quê? Voltar à sanidade, buscar o verdadeiro evangelho de Cristo, se converter dos seus maus caminhos. Mas não, esse pessoal fica praticando essas poucas vergonhas. Isso aí é uma coisa que não tem nem o que dizer, um negócio desse. Apoia a Lula. Alguém que ama as Escrituras, que é contra o aborto, que é contra a liberação de ladrão, que é contra a corrupção, vem falar em Lula para mim. Me ajuda, por favor, pelo amor de Deus. Então, o que acontece é o seguinte, nós estamos usando uma era de trevas e hoje, hoje os pastores do século XXI são tudo mimadinho, fofinho, bonitinho, sabe? É tudo, né, meu? Não pode falar o politicamente incorreto, né? Vamos ser político correto, né? Tal, não pode usar o pôpito para falar de política. Os pastores dessa era, dessa era de treva, deveriam estar usando as suas paróquias para alertar o povo de Deus sobre o que é verdadeiramente o comunismo, o que é o socialismo, o que é a ideologia soviética. Você entendeu? De onde veio tudo isso daí? Onde se alastrou isso aí pelo mundo? Eles não querem morar na Coreia do Norte, né? Esses socialistas, pede para o Lula e a equipe dele, a quadrilha dele morar lá, né? Na Coreia do Norte ninguém quer, né, meu? Morar na China ninguém quer, na Rússia não, né? É verdade? Em Cuba, que eles elogiam tanto, ninguém quer morar lá, né? São vocês que apoiam esse tipo de coisa, seus crentes, que precisam se converter ao Evangelho de Jesus Cristo? São um bando incompetente, analfabeto. Eu não conheço nada de ciências políticas, não sabe o que é esquerda, o que é direita, não sabe nada. Por quê? Porque eu nunca leio um livro como esse. Conservadorismo, Roger Scruton. Cadê que um pastor hoje, é muito difícil um pastor conservador, né? Ou até um pastor de linha tradicional, lê um livro desse aqui, um pastor pentecostal, vai ler nada, vai saber o que é. Você acha que vai ler um livro como esse aqui, ó? Os Dez Mandamentos da Esquerda Cristã? Você acha que eles vão perder tempo com isso, pessoal? Pra que mexer na... Se tá tudo bem pra eles, os dízimos de ofertas, tá entrando? Você vai desagradar as pessoas? Eu conheço uma igreja, não vou citar aqui, por respeito até a pessoa. Mas fica lá no centro de São Paulo, sabe? E diz, diz, né? Diz, né? Pessoas que eu já ouvi, né? Falar que ela é cheia de crente socialista, lulista, petista. Mas cadê que os pastores alertam? Cadê que aquela topeira faz alguma coisa? Faz nada. Porque dízimos de oferta, né, pessoal? Você vai ofender, né? As pessoas, né, cara? Você tá de brincadeira, né? Ô, 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 vai mexer com o meu din-din? Isso aqui tá importando hoje, pessoal. Nessa era de treva aí, eu já vi gente se vender pra ministério. Eu conheci um pastor que era uma referência, eu não vou citar o nome dele, não porque eu tenho medo de ser processado, mas ele era uma referência, quando eu tinha aqui 19, 20 anos de idade, ele pregava aqui, ele abriu o mapa escatológico, pregava lá a sua linha de pensamento concernente à escatologia, era uma referência aqui na Zona Norte de São Paulo. Aí, meu amigo, um dia ele me convidou, eu fui lá, preguei a palavra de Deus, e aí nós conversamos, falamos como é que tava a situação do Braz, né, sobre a gestão desse falso mestre, né, Samuel Ferreira e seu pai. Seu pai também é outro herético, né? Seu pai é outro que se alinha com o demônio, né, cara? Receber Lula, né, cara? E almoçar com o Lula, você tá de brincadeira, né, cara? Os caras nunca foram convertidos, cara. Desculpa falar assim desse modo, assim, sabe? Meio vulgar, assim, ah, cara, ah, tal, mas é só pra ver se você abre a sua mente, meu. Se Deus faz um impacto na sua vida, na sua mente, no seu coração. Sabe? A gente tem que parar de ser uma hipocrisia, sabe? Com esse evangelho que a gente vive nesse Brasil, que é isso, meu. Aí, o que que acontece? Esse pastor, eu conversando com ele, aí ele falou que não, realmente, Samuel Ferreira era, né, meu, um falso profeta e tal. Aí, um dia eu tô lá vendo a rádio lá, do cidadão lá do Braz, né, a rádio do Braz no carro, só passando, né? Aí, ele lá comentando, junto com os falsos mestres lá, junto com todo mundo. Foi uma hipocrisia imensa esse pessoal, né? É difícil ficar em ministério assim, né? Vamos ser sinceros. É por isso que eu larguei o pastorado das Assembleias de Deus, né, cara? Eu era da Assembleia de Deus, a última Assembleia de Deus que eu fui, eu era do Braz, consagrado ao cargo de evangelista, tá? Que tem o mesmo glamour, vamos dizer assim, de um pastor. Se você quiser, eu te mostro aqui, se você quiser ver aí o meu diploma, hein? Certo? Eu abandonei isso aí por causa de hipocrisia, gente. Não dá, você não aguenta. Se você tem compromisso com Deus, você não aguenta. Você não aguenta. Você entendeu? Aí, o que acontece? Eu faria a mesma coisa, eu disciplinaria. Disciplinaria, que nem fiz esse pastor Rubem Oliveira de Lima. Parabéns, pastor Rubem Oliveira de Lima. É isso mesmo. Tem que disciplinar mesmo. Embora que não foi isso que o senhor disse, literalmente, mas teria que ser disciplinado mesmo. Eu disciplinaria. Um crente de progressista, de esquerda? Se eu souber, eu disciplinaria. Ah, eu vou embora da igreja. Vai eu e minha família. Opa, você quer um empurrãozinho? Você ir embora? Faz favor pra nós. Faz favor pra nossa igreja. Faz favorzinho. Então, o que acontece? A mídia, pessoal, tá martelando esse pastor aí, porque ele se pronunciou dessa forma. Você entendeu? Você não pode falar de gay, de homossexual. Você não pode falar disso aí não, cara. Você não pode falar... Tenta postar alguma coisa de Lula lá, falar que Lula, no seu Facebook, que ele é genocida. Entendeu? Aí você coloca Bolsonaro genocida. Aí entra na hora. Tudo controlado pela esquerda. O socialismo, através de Antônio Granch, eles fizeram tomar as faculdades, tomaram as escolas. Eu, certa vez, tive um problema com minha filha quando ela passou pra escola pública, que, mesmo sendo cristã, a cabeça dela virou. E eu consegui através do Espírito Santo, de oração, dando pra ela ver alguns documentários, como Brasil Paralelo, por exemplo, que eu recomendo Brasil Paralelo. Tá, pastores? Abre sua mente aí. Assina Brasil Paralelo, como eu sou assinante do Brasil Paralelo. Vê se abre a sua mente. Meu Deus do céu. Aí o que acontece? Então, eu consegui trazer minha filha para a sanidade. Hoje ela sabe o que é esquerda, o que é direita. Ela tá vacinada. Então, pessoal, Lula é ímpio. Tô fazendo aqui campanha pra Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista, eu sou conservador. Você sabe o que é ser conservador? É o que esses pastores, esses pastores tradicionais, principalmente, presbiterianos e batistas, não entenderam o que é ser conservador. É você usar do seu púlpito para falar, sim, a verdade contra a impunidade, contra o erro, contra o Supremo Tribunal, contra o homossexualismo, contra tudo, querido. É brincadeira, viu, cara? É brincadeira. Mas as igrejas estão só arrecadando dinheiro, né? Uma igreja que só arrecada dinheiro e faz o seu pastor mudar de carro todo ano, carro zero, não serve pra nada. Grande parte das igrejas, infelizmente, que também são reformadas e outras arminianas, não sabem o que é comunismo, socialismo. Dizem, morreu, isso aí morreu. Morreu, não existe mais socialismo. É que nem meus parentes que vêm aqui em casa, os caras vêm lá de vários lugares aí e falam que não existe socialismo mais. É brincadeira, né? Você tem que ouvir isso, né? Meu Deus do céu. Ó, eu vou ver se eu consigo acoplar, colocar aqui embaixo desse vídeo, o povo brasileiro, ele pediu na década de 1960, tá? E entrou em 1964, o militarismo, não ditadura militar, tá? Uma ditadura com, fazendo eleição, isso é ditadura? Oh, para, né? Me ajuda um pouco, professores alienados de esquerda, tá? Entrou o regime militar a pedido do povo. O que a Rede Globo faz, o que a mídia faz, é distorcer a verdade, as narrativas são luciferianas, são mentirosas. O povo queria o militarismo no Brasil para serem os brasileiros libertos do socialismo daquela época, tá? O que os militares erraram é que deixaram tomar, tá? Culturalmente, a USP, as faculdades, viraram todos centros de esquerda, de pessoas alienadas, de pessoas que realmente precisam ser libertas, mas não querem ser libertas, né? Esse que é o problema. Então, eu prefiro ficar com a verdade da palavra, com o conservadorismo, com aquilo que a Bíblia defende, tá? E se um presidente não defende nada disso, mas defende o socialismo, olha para a Argentina, olha para a situação da Bolívia, certo? O Chile agora entrou para um presidente socialista, você vai ver o Chile daqui a pouco, tá? Na mesma situação ainda a Argentina. Aonde essa porcaria chamado socialismo deu certo? Ah, deu certo na China, na China deu certo. Oh, me ajuda um pouco, hein? Por acaso, o PCC, o Partido Comunista da China, deixou de ser comunista? Chama o Xi Jinping de Bozo para ver onde você vai parar. Você vai parar na cova, meu querido. Chama o Xi Jinping de Bozo, tenta se atrever a chamar ele de Bozo e você vai ver onde você vai parar na China. tá bom? Então, é o seguinte, eles copiaram dos Estados Unidos, certo? O mercado livre e tal, as coisas que aproveitavam da democracia, né? Só que é o seguinte, eles continuam sendo um país comunista, um dos piores e mais armados do planeta, prontos para dar os seus botes, dar o seu bote em Taiwan e na região que eles acharem melhor. só estão esperando o momento certo, tá? E Deus está no controle, né, queridos? Se tiver que vir socialismo para o Brasil, eu vou entender que é Deus punindo a igreja, porque esses pastores não aprenderam nada, você entendeu? Esses pastores que a prova é Lula, tá? Que nem tem pastores aqui declaradamente na rede social, como Guilherme de Carvalho que diz que não é de socialista, diz que não vai votar no Lula e vai votar em quem? Vai votar em branco, meu querido. Então o que acontece é o seguinte, é muita hipocrisia, muita falsidade daqueles que se dizem servir a Deus nessa era de trevas que nós vivemos, tá bom? Eu vou deixar para vocês um vídeo aqui no final, onde mostra como é bom ser um crente na Coreia do Norte, né? Que coisa linda, hein, meu? Manda esses pastores aí, pega alguém, faz um barco, sabe? Manda esses pastores para a Coreia do Norte, vai? Vê se vocês vão se dar bem lá. E vocês que são pastores aí reformados, tá? De igrejas batistas reformadas, vocês que são presiderianos, deviam ter vergonha na cara. Alertar o povo, para o povo ficar sabendo o que ele faz na eleição. Você tá entendendo? Tenha vergonha na cara um pouquinho, meu querido. E outra coisa, lulismo, petismo, tudo isso daí é satanismo. Satanismo. Eu vou deixar aqui para vocês outro vídeo em sequência deste que vai vir agora, para você ver o que é petismo, querido. Tá em união com quem? Com Deus ou com capeta, hein? Se ajuda um pouco, hein, crente? Pelo amor de Deus, cristão, abre a sua mente e o seu coração para a verdade e para o conservadorismo. A Bíblia. Jesus disse eu sou a verdade, eu sou o caminho. E vocês ficam aí sem conversão, porque votaram em partidos socialistas onde mataram esse regime, mataram milhões de cristãos durante os séculos que ele foi inventado de lá para cá, do século XX para cá, sabe? Então, vocês estão muito ruim das pernas. Precisa urgentemente se converter. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Muita misericórdia. E cristãos que vivem sua fé secretamente em uma região da Coreia do Norte estão sendo mortos pela ditadura. Fontes oficiais disseram que os familiares que escapam com vida dos massacres são enviados à prisão política para serem tratados como animais, torturados e forçados a trabalhos em condições desumanas sem direito à comida. Recentemente, a ditadura aprovou a lei do pensamento antirreacionário que intensificou a punição contra quaisquer pensamentos ou produtos externos à ideologia do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. O país ocupa a segunda posição na lista mundial da perseguição contra os cristãos. Na Coreia do Norte, adorar qualquer deus é proibido, pois todos são obrigados a prestar culto pessoal à família Kim, que considera o cristianismo ameaça número um da ditadura. Oceana, temos um minuto. Em tempos de tantas fobias, homofobia, transfobia e tantas outras aí, a cristofobia não é comentada. Uma pesquisa recente do Vaticano mostrou como os cristãos, eles têm sido perseguidos no mundo como nunca antes na história. E isso é um assunto que a própria imprensa tenta colocar aí debaixo do tapete, não mostra. O ex-presidente Donald Trump colocou o dedo nessa ferida e durante sua administração na Casa Branca ele mostrou como os cristãos estavam sendo perseguidos no mundo e é um assunto que estão sempre trazendo aqui. É preciso tocar nesse assunto, é preciso mostrar como essa perseguição, ela é real sim e eu aproveito a sexta-feira santa para deixar aí um abraço carinhoso aos irmãos cristãos. Boa, Ana. E antes de seguirmos, um recado, participe ainda da tempo da nossa enquete. A pergunta é você concorda com as críticas de Bolsonaro ao TSE? Já já o resultado final. Quer falar, Augusto, sobre essa notícia que trouxemos, sobre a perseguição na Coreia do Norte? Comentário ligeiro. Vale a pena você lembrar que nos anos 50, houve a guerra lá da Coreia, as duas Coreias, a Coreia do Norte optou pelo comunismo, a Coreia do Sul optou pelo capitalismo para simplificar as coisas. Veja a trajetória de um país e do outro. E mais uma vez, você vai ver que não há comparação entre os dois regimes. o comunista, o regime comunista está fadado ao fracasso. Lula em ritual satânico da macumbaria. Sabe quem eu sou? Eu sou o Exu. E queríamos Lula! Livre! Lula! Livre! Lula! Livre! E dizer que o Exu é é o ano do dia, é o dia cheio. O Exu está dizendo que a gente vai ter alegria! Achei! Eu tenho esperança. A gente vai tirar nosso Lula de lá. Leve esse carinho para ele. O outro que é terreiro está fazendo uma cunga. Está fazendo o aliquim. Está fazendo a lula. A gente vai ter alegria. Vem dizer Rosano! Rosano! Raça de víbora. Sim! Raça de víbora. Todos os cristãos que apoiam o PT. Raça de víbora. Toma vergonha na cara. Se converta. Você tem que nascer de novo. Como pode você apoiar um partido que é contra os princípios de Deus? É antibíblico. Um partido que apoia a Palertina e é contra Israel. Um partido que invoca os demônios, os principados para sair da cadeia, para ser eleito. Você que diz ser cristão, votando no partido desse, toma vergonha na cara. Vai ler a brilha. Vai fazer um curso bíblico. Um curso de teologia. Para você conhecer Deus de verdade. Conhecer a brilha. E não votar no homem, no partido que é contra os princípios de Deus. O homem que é a favor do aborto. O homem que é a favor do casamento. Homem com homem. Mulher com mulher. O homem que é totalmente contra os princípios de Deus. E todas as pessoas que apoiam a ele. É contra Deus. Você nunca foi cristão. Toma vergonha na cara. Raça de vibra. Sim, raça de vibra. Você é adepto do diabo. Você que apoia o PT. Adepto do diabo. Toma vergonha na cara. Como você pode ver. O Exu manifestando em um corpo. Manifestando e pedindo para Lula ser solto. Batendo o tambor. Os rituais, mãe de santo e pai de santo. Invocando os demônios para tirar Lula da cadeia. E você cristão apoiando o PT. Toma vergonha na cara. Que Deus tenha misericórdia sobre a vida de Lula. Sobre a vida do macumbeiro. Do feticeiro. E de todos os cristãos. Que não tem base bíblica. Teológica. Que não tem conhecimento nenhum. Que está vivendo na ignorância. Que tem poder de escolha. Saia do erro. Bote nas coisas certas. Saia do político. Pare de apoiar as coisas erradas. Fica em Paulo, pastor Ives. Daí Jesus te ama. E que Deus tenha misericórdia sobre a vida desses filhos. O macumbeiro. O feticeiro. Mãe de santa. Pai de santo. De Lula. E todos os cristãos. Que não tem vergonha na cara. Raça de vibra. Se compreta. Você tem que nascer de novo. Vai ler a brilha. Jesus está votando. Prepare-se. Doceiro. Doceiro. O que é um abraço. Doceiro. E aí